Oi pessoal, e aí? Bom dia, tudo bom? Hoje é dia 22 de janeiro de 2022, tá? São por volta das 11 horas da manhã. Hoje é dia de voltar para o serviço. Para quem não sabe, eu contrai coronavírus e tive que ficar de quarentena. Ontem recebi uma ligação lá do escritório da Sank, pedindo para que eu voltasse hoje, né? Que eles vieram fazer um novo exame anteontem e deu negativo. Então, beleza. Aí o que eles me avisaram? Ah, faz o seguinte, já é uma norma da Murata, você precisa vir com duas máscaras. Uma normal, tradicional, e uma segunda, por cima, de poliuretano. E aí eu perguntei, tá, tudo bem, onde é que eu vou encontrar essa outra máscara? Ele falou, olha, nas farmácias deve ter. Então, o objetivo hoje é a gente dar um pulo lá na farmácia e ver se a gente encontra. Olha, pessoal, como que estão as coisas aqui? Neve para tudo que é lado. Para ser sincero, ficou nevando quase uma semana inteira. E acabou acumulando bastante neve. Se vocês podem olhar, olha, a altura que está a neve. Ali nos carros, certo? Então, é isso aí. Vamos lá na farmácia, então. Procure essa máscara. Para quem não sabe, eu moro na cidade de Etizen, na província de Fukui. E o bairro onde eu moro se chama Chihabara. Eu tive a sorte de acabar vindo morar num Leo Palace, onde algumas coisas importantes, úteis, tem aqui próximo, como o Correio, Supermercado, o Combine, inclusive a farmácia. Por isso, eu vou mostrar para vocês o longo caminho que eu faço para chegar até a farmácia. Vamos lá, então. Para quem tem curiosidade, eu acabei contraindo o coronavírus, certo? Mas eu fiquei praticamente assintomático. Eu tive coriza e tosse, apenas. Fui tranquilo. Não saí de casa. Acredito que eu devo ter saído umas duas vezes só para ir até o mercado, para ficar abastecido. Inventava minhas comidas lá para eu poder comer. Estudava muito, estudei muito, li, tive a oportunidade de, com o tempo, né? Tive a oportunidade de ler A Revolução dos Bichos, de George Warrell. Eu, para quem não sabe, eu tenho um perfil mais para o lado do conservador. E, escutando vários comentaristas, principalmente da Jovem Pan, eu fiquem incentivado a ler esse livro. Mas eu tenho que falar para vocês, não é fácil ficar... Olha a altura do gelo, pessoal. Não é fácil ficar 15 dias dentro de casa. Chega uma hora que dormir, estudar, enfim... Fazer as coisas dentro de casa, chega uma hora que cansa. Então eu já estava doido para voltar para trabalhar. Se eu falar para os meus colegas de lá do serviço, Pô, mano, eu estava doido para trabalhar, os caras não vão acreditar. Mas é verdade. Aqui do lado é um campo. É uma área onde o pessoal planta, né? As pessoas plantam... Normalmente plantam arroz. Mas, como aqui é uma região que neva muito, acaba acumulando neve aqui, ó. E todo esse monte de neve, na verdade, são das pessoas que moram por aqui que vão empurrando neve para cá. E até mesmo coisa da própria prefeitura. Ó, pessoal, esse prédio bem aqui já é a farmácia. Logo ali na frente, aquele patinho É uma... É uma loja, né? É uma lavanderia. Aquele outro prédio ali em frente é o mercado. Mas hoje o objetivo da gente é vir até a farmácia. É onde tem aquela plaquinha ali, ó. Essa aqui é a entrada da farmácia. A maioria das farmácias aqui do Japão hoje em dia tem um sistema de vender tanto remédios, itens de higiene pessoal, de beleza e também alimentos. Deixa eu focar. Beleza. O meu objetivo hoje aqui é encontrar a máscara. Vamos ver se a gente encontra. Onde que eu vou encontrar? A bendita da máscara. Vou procurar e já falo com vocês. Oi, pessoal. Então eu encontrei aqui a bendita da máscara que eu precisava. vem 3 unidades por 448 ienes. Então vamos pegar aqui as outros tipos de máscara que tem. Mas como eu já tenho essas outras máscaras, agora eu vou atrás de outras coisas que eu preciso. Eu preciso, na verdade, de cabide, de leite e de pão. O pão está logo ali na frente. Normalmente você vai encontrar coisas de comida aqui na farmácia, já mais para o fundo da farmácia. Eu vou pegar esse aqui mais baratinho mesmo no valor de 78 ienes. Já o leite tem preços muito variados, né? Mas só que é o seguinte, esses mais baratos você tem que ficar de olho porque a quantidade de gordura dele é muito baixa. Então pode ser que no seu paladar não seja muito agradável. Então vamos procurar um leite aqui mais ou menos, vai. Eu peguei esse aqui de 228 porque é um leite que eu já estou acostumado a usar. que eu já estou acostumado. Então vamos procurar. Então vamos procurar. Então vamos procurar. aqui tem uma parte de eletrônicos, quer dizer, de itens necessários para a parte de eletroeletrônicos, né? Achei o bendito do cabide. Aqui, ó. 248 ienes vem um kit com 10 unidades. Ah, tá bom. Tá ótimo o preço. Vamos pegar. Bom, então tá. Peguei o leite, peguei o pão, peguei o cabide, peguei a máscara. Agora, não que seja necessário, mas eu gostaria de um um cantil para tomar café. e eu vou procurar esse aqui. Se não tiver com preço muito caro, talvez eu pegue. Vamos ver se eu acho. Ah, achei. Olha, encontrei um aqui no valor de 1.080. Tem uns mais simples no valor de 800 ienes praticamente, né? Eu não sei quantos ml vem. Tem de capacidade. Acredito que sejam 300 ml. Aqui, ó. 450 ml. Não gosto muito desse sistema de trava porque ele corre o risco de vazar. Ó, tem esse aqui também. 500 ml. 600 ienes. Ó. 600 ienes. Parece bom. Ó. Mas antes de mais nada, vamos ver. Aquele ali é o de água. Esse aqui são normalmente de coisas quentes, né? Principalmente café. Esse aqui é bem bonito. Mas eu não tô disposto a pagar 1.480 ienes. Se eu for converter isso hoje no Brasil, vai dar uma média aí de 75 reais. Esse aqui de 1.080, ele tá na promoção. Ele parece legalzinho, né? Vamos ver. Vamos ver. Já esse outro aqui, mais simples, não mostra exatamente como ele é. Ele parece meio grande. Não sei se eu consigo levar ele na... na bendita da mochila. Mas eu também não tô disposto a ficar gastando muito. Eu acho que eu vou levar ele aqui por via das outras. Então é isso aí, pessoal. Basicamente, minha compra hoje vai ser isso aqui. Pão. Aqui os cabides, a máscara que eles pediram, o leite e... o meu copinho de café. Deixa eu ver. Ah. Eu também tava pensando em levar isso daqui. Um copinho de papel pra poder tomar café. aí eu já descartaria ela mesmo. Mas 128 ien, não sei. Talvez seja um pouco caro, né? Vem quantas unidades? Vem 50 unidades. Ó. Vem 50 unidades. Né? Vamos levar. Então, basicamente, é isso aqui que eu vim comprar mesmo. Ó. Isso aqui são vitaminas que o pessoal toma pra poder aguentar no serviço. Será que eu levo alguma coisa pra poder ficar acordado? Eu não gosto muito de tomar esses remédios, não. Eu gosto de encarar do jeito que é. Então, é isso aí, pessoal. Agora a gente vai passar no caixa. Ixi, eu esqueci de colocar a bendita da cestinha. É. Eu esqueci de pegar a bendita da cestinha. Que merda. é isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Ah, galera, não se esqueçam. Pra quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve. Dê essa forcinha aí pra gente, tá bom? Aperta o sininho pra você receber as notificações. E até a próxima. Tchau.